Música Fala galera da net, encalado falando E ai pessoal, tudo bom? Estamos aqui com mais uma partida de LOL, League of Legends E agora eu estou aqui com meu filhão, fala filhão Dias pessoal Beleza, e alguns amigos, se apresentem amigos Ok Ninguém fala Fala galera, eu estou aqui, Vitinho O menininho, o safadinho, é nóis Vitão, como ser presente E tem aqui cara, um cara que começou Entrando no canal da gente para perturbar o juízo Com o meu violo, pedi autógrafo, saiu a sua vida todinha É não, brincadeira E está jogando agora logo com a gente Para caramba, jogando muito com meu filho Ele tornou-se um amigo danado Que é outro Portuga Fala ai Costas Portugal sempre em pé É o Costas, o Luiz galera Estamos aqui com outro amigo, mas ele não está na call A gente está com o time fechado Porque como a gente já começou várias vezes Galera, eu preciso de um lead aqui no rei, tá? Mas a gente já falou várias vezes Jogar LOL hoje É sério velho Só se tiver com o tempo fechado Porque a galera está muito chata Jogando contra a gente Contra a gente que eu digo assim Jogando LOL, sabe? É uma falta de educação tremenda Sei lá Não vamos falar disso não Esse jogo está sendo gravado no dia 31 A gente está aqui se despedindo do ano Que está se acabando E vai começar Mas você só vai ver esse vídeo no ano novo Então, bom, tudo bem Vão vir um feliz ano novo Que afinal de contas A gente pode deixar feliz ano novo Durante o ano novo todinho, né? Não precisa ser só No ano que se acaba Mas vamos lá, vamos lá A gente está aqui O Vitão de Garen Só no top Que ele faz muito bem Só que ele não está usando mais a skin dele Não sei porquê Já segunda partida Mas é muito esquecido esse menininho Estamos com o bom Clay Que é o Carlos Que é outro colega nosso Que está com a gente Que está no mid E meu filho está de ADC Com o Ace no bot E a Lux fazendo suporte Para ele lá no bot Costas, costas Cuida do meu filho Deixa ninguém matar meu filho não, Costas Galera, eu sou um noob forever Como vocês sabem Mas eu digo a vocês O Zed, cara É um excelente Django Ele é muito bom, Django Ai, caraca Beleza Beleza, beleza Já começamos muito bem A gente errou aqui Vocês sabem, né Viu todo mundo me da lead Ninguém guardou a entrada da Django Entendeu Isso foi uma falha Da gente Muito grande Vitão Esquece a Django Vou fazer só o top Vou fazer top com você, cara Se eu for fazer Django agora Eu estou com o Smy Perdi um spell aí Mas eu não vou farmar nada Vai ser pior Deixa eles aí Pega um nível aí Pega um nível aí Normal Vamos dividir Pega o de da frente Pega o de trás Peraí, cara Um cara maior aí Bora, bora Vamos aqui Vamos puxar Vamos puxar a rádio Fica tranquilo Fica tranquilo Eles estão focando aqui Vamos puxar a torre Vitão Vai É, vou continuar farmar aí Vou continuar farmando Eles começaram bem com o Bé Relax Não tema o caminho Motsuro Olha Olha o dono que eu tirei ele aqui Vamos simbora aqui Vamos simbora Deixa eles aí Vamos puxar a torre com tudo Volta, galera Vai, 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 vai Toma aí Vem palhaço Vai ver o que é um zede agora Não sabe o que é um zede Não vai descobrir agora Vamos descobrir o que é um inferno na terra Seize, seize, seize Tô, filhão Fiquei juriado agora com essa Eu tava mutado aqui falando Homem Vamos levar essa torre agora, Vitão Opa Puxa aí Cuidado, hein Bora, Vitão Vamos puxar essa torre Opa Eu vou sair, se não morro Vai, vai, vai Não, não, não Vai não Vai, volta, volta, volta Melhor Vamos levar agora essa torre logo Ó, vou dar aqui Vamos levar essa torre com força, Vitão E vamos descer Vamos um pro mid e outro pro bot Vamos levar tudo com força Vamos detonar esses caras agora Eles vão aprender agora Porque quantas vezes Você faz um batom Tô indo pra ir Tô indo pra gente levar Vamos levar com tudo Relaxa, calma Relaxa Não, eu fiquei invocadão agora Fiquei nervoso Fiquei juriado Me matar da minha jung Não admito isso Não admito isso Essa rive Já que ela fez Olha, tu leva ela Tu leva ela agora Calma Não tenho pressa Não, vai ser Esse jogo vai ser A gente vai ganhar nos 20 Vocês estão achando que fizeram É, tu vai ver agora A detonação que vai ser esse jogo O meu Tô possesso Agora eu fiquei possesso Agora eu fiquei mais do que possesso É a felicidade do outro parceria de Réveillon, Vitor Acho que é Vai, fica aí, fica aí, fica aí Pronto, vem Vem, palhaça Putz, vou morrer Ai, eu morri Puta, véi Vem Por que ficou comigo Você tacou o primeiro Que puta agora Vem Tá, já parou a nova, Vitor Opa, caiu a call Caiu a call Caiu lá, tá tudo aqui Tá Deve ter sido o Boncler que deve ter saído Não, não Acho que foi a japa Eu tô indo aqui Olha, o Vários aí Tá só o pó Vocês estão vendo, né Eu vou chegar pra aí Chega, Vitor Chega que eu tô vindo no mid aqui Vou ajudar o Boncler aqui no mid agora com tudo Com o meu fato dessa Dessa lei blanca aqui agora no mid Lá vai ver o que é bom pra tosse Caramba Tô ganhando ela no parma Beleza Vou só puxar tudo aqui Deixa ela dar em mim aí Qual que coisa eu saio Pode, pode Foque nela Leve aqui o dela Ó, vocês estão prontos, né Tá minha Tá minha Tá minha Quando os minions chegar Vocês ataquem Calma aí, peraí Calma aí, ô Chique Vitor 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 Calma aí, vitor Calma aí, vitor Vitor Calma aí, vitor 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 Que gamada foi essa? Que gamada foi essa? Os poderes dos deuses Os poderes dos deuses Ó, top mia, top mia, top mia Top mia KS não, hein KS não pode não Só eu posso dar Vitor 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 esqueceu que eu tenho translation calma, não era pra isso, era só pra prender ela mas morreram ah tá, eu não sabia, não seria bem a morrerada de vez em quando é bom um inimigo foi eliminado muito próximo beleza, beleza, beleza olha, to puxando o top aqui em rádio, vamo ver então demorou agora vou no mid, vamo levar o mid leva tudo com força é toys é toys, é toys, é toys caso você não se lembre, Vitor, eu sou o Israel ah, desculpa aí tá frio eu tô com o TP, viu eu também o meu falta 40 segundos eu também tô, ainda não vou levar o TP vou levar a torre, Vitor sério, eu vou levar a torre aqui, eu quero nem saber, pode vir o mundo pra cá, eu vou levar você prende ele, viu, viu, corta ah, esquece vou levar a torre, vou levar tranquilo, tranquilo, velho ai, morri, caraca tá me atacando tá um tapa, Vitor, tá um tapa aqui em cima, um tapa, vamo um tapinha, um tapinha, ela é nossa boa, perfeito, velho tá preso você morreu, calado? morri mas tá um tapa, um tapa lá, um tapa leva a torre tá se você quiser ir lá pelo meio, você inclusive consegue chegar lá não, eu tô sem força, não vai adiantar eu vou lá, vou ter que dar uns 3 talos e ainda vou morrer ainda tá, então eu vou teleportar pra ir pro meio, pra gente levar essa torre no meio, tá? eu acho que eu vou conseguir levar ela agora tô chegando nem a torre vai vir, não é? sai, 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 calado eu vou puxar um pro top, tá? vai lá, vai lá que eu vou falar também vamo top, vamo levar do top, vamo levar tudo ninho a torre dele tudo ninho, vamo deixar os caras tudo doido meu Deus, pra que eu fui gankar esse Zed? o que que ele fez? ele virou o cão eu tava quietinho na minha laser fui quietinho pra fazer jungle, não queria matar ninguém agora eu fiquei endiabrado agora eu puxando aqui, eu puxando na frente, Vitão, tô vindo pra frente já que você ficou endiabrado, bota isso no vem, pode ficar aí, Raven, você tá morta, viu? desculpa dizer, você tá morta, viu? mortinha, mortinha da Silva deixa eu tirar o arminho daqui, tu vai ver agora o que é que tem pra tu aqui agora, vem cá, Raven vamo ela já ultou, não acredito já, leva ela aí cadê? caraca vambora, ela é tua, vambora mata não tema o caminho dos corpos então ela é tua, mata ela, filha mata ela, filha eu tenho que ser muito ninja nesse exato momento você é ninja não, ela já fugiu fugiu não, quer ver? putz, ainda bem que eu nutrei, eu ia perder outro, sabia? eu disse? vambora 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 Vai embora É? É Você esqueceu que o Varus Ultra é você Vamos se ligar, vamos se ligar, galera Put, o Reven tá 8 barras o quê? Só tem o Vitão vivo Nem eu faço isso Não, não é isso não Tô chegando Vou chegar, put, vou matar tudo agora Vai ser maldade Chega aí Olha a Reven É que o Vitão é doente, o Vitão vai morrer Não matou a Reven já Vai tripo aqui o Vitão Vai tripo aqui o Vitão Eita Vitão Que vacilo, velho Foi ela me prendeu, velho Foi eu vim A Leblanc tá o cão Leblanc é o cão Tá, o cão tá, sim senhor Calma eles pegam na gente no Team 4 Vocês, vocês vão ver Pede aí, ó Vão aí que eu tô puxando o bot aqui Vou levar tudo aí no bot Vai Ezreal, vai Ezreal, viado Vai Ezreal, viado Vai Ezreal, viado Vai, 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 vai Puxa aí, puxa aí Puxa aí, puxa aí Tô aqui, tô no bot já Puxa aí, puxa aí Vou dar um quadra aqui, pô Ó É, foi errado Tô levando aqui, já era, tô indo aqui Puxa aí, Fabricio, tem um help aí embaixo Vem pela jungle, pai Trai eles pra jungle Essa luz tá tão ruim Que nem pegou o Uta Bora, bora, bora Vamo pegar ele daqui Putz, Trinda Não vai no Trinda Uau Vai lá Ah, aê, aqui, aqui Não é possível Ah, eu tô errada Ó Assim tem um Uta Não, matem aí Olha a Raven Atrás Pega ela aqui Putz, eu não vou matar aqui Caramba, tá muito difícil Ah, eu vacilei, foi mal, galera Vacilei, foi mal Vacilei mesmo, vacilei mesmo Vacilei feio agora aqui Vai, Vitão, aí, Vitão Perfeito Eles tão vindo pra cá, eles tão vendo Eles são burros Mas não vieram ainda não, meu amigo Vai-te embora, vai-te embora Fazer um pouquinho de vida aqui Não, vou fazer dano ainda, velho A torre do bot A torre do bot Tá aqui, teleporta, Vitão Não Ah Porque a torre do bot Tá muito fraca Caramba O mid já era Relax Agora leva o bot, viu Bora mid Olha o mid, calado Olha o mid Não perde a torre não, velho Segura aí Eu vou levar a torre Boa Boa Manda até o outro aí, Carlos Vai, vamos ver Chupa, chupa, vai, pula, pula Chupa, cara Chupa Chupa Boa, garoto Pronto, aqui já era Dominando Caladinho vai levar a torre Ah, vou Olha que espetáculo de jogo Eu vou pro mid Eu vou pro mid Mostra pra eles quando eu posso fazer uma canoa, calado Daqui vamo pro mid Daqui vamo pro mid Nossa Não para não, continua Tá todo mundo ali Eu tô, tô aqui Olha lá Sua equipe destruiu uma torre Sua equipe destruiu uma torre Sua equipe destruiu uma torre A Lux tá aqui Vamos pro mid, vamos pro mid Vai pro mid Vai pro cheiro aí, Kosh Vou chegando aqui no... Só Luiz falando Que? Sua equipe dest... Equilibri é a mais... Me dá escudo, me dá escudo, me dá escudo Vá pra cima Ela também tem escudo Vá pra cima Vá pra cima Vá pra cima Vá pra cima Chegando por trás aqui no back No back side Fica ai DC Vai 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 Tchau Nossa, muito KS eu Desculpa ai O KS por que? No e-netamento, estou suporto Atuado de matar Boa Nossa Acabou de lag A gente só ta escutando lag 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 Quem não fala, vocês são bons Pera ai galera, já chega ai Cheio na base Levamos todas as duas e não perdemos nenhuma Vai né Tati Perfeito, perfeito Ele vai morrer, boa vidão Isso aqui eu chamo de virar um jogo Ignite for the win Ele vai me matar Ah vai o caraço Ah matou Beleza galera, to indo top Eita não, vamo dragão Vamo dragão, vamo dragão Se bem que eu acho que eu solo ele Faça ai Felipe Agora você devia fazer o nosso blue O pessoal ta tudo ai, os minions estão avançados A gente não guardou o mapa Ta complicado Olha o Varys Olha o Varys Varys com a Lux e a Riven E a Leblanc, ta todo mundo ai Olha como teleportar Não adianta teleportar, vou ter que ir pro top e defender aquilo A gente não pode perder torre, sério Vai mais Por favor Ó F**king aí Caceta Ai não da, alguém tem que ir lá no mid Vamo lá Cheguei Vou chegar por trás, chegar por trás Acho que é meio burrice Isso também ta bom Ah filho da Marisa Entrando no caceta Vai pai double Tá agora bora Olha Blanc no top E olha o bot Deixa pra la Olha o bot Olha o bot Como é que ta As trevas vem de dentro Eu to ouvindo o bot Leva ai, leva ai, leva ai É isso que importa Vai ai que eles adiantaram as lanes A gente ficou tudo recuado, não pode A gente tem que jogar avançado É o cadáver da sabedoria Vitor sinistristo, sai, não sai dai amigo Ah que finalmente Ah mentira velho, ele ultrou de novo Ele acabou de ultrar A Leblanc é tensa velho Oh my god man Cê viu isso ô Costas? O que? Ele ultrou duas vezes Ele tinha acabado de ultrar Que eu usei Ignite pra matar ele Mas eu acho que... Cair, cair Cair, cair O que ele ta usando? Não é nada que o Trinda faça Pode Neutralizado Equilibrio É a maestria dos touros Ah não Esse cara... ah não Acho que não Caraca A barrinha primeira tava no máximo Tava É isso que foi isso Ah sei lá, nem sei Cuidado calado Oxe, já basei Caraca A gente ta... A gente ta invertendo A gente ta invertendo o jogo Então não A gente ta invertendo o jogo não Não nada Então não me gusta Vamo puxar top Puxa top Vitor Puxa ai Vou puxar, vou puxar, vou puxar Já tem TP Qualquer coisa eu começo a puxar aqui Arrive, arrive aqui, arrive aqui Aqui, bom play Bom play Ah Ah Caralho de saco Boa família Timify, Timify, Timify Bora galera, bora, bora Ok Oh my god Ale, block Double kill Nossa Exfake Triple kill Beleza, beleza Quadra Vai puxando, Vitor Vai puxando Então vai assim Pronto Olha Nossa A minha não acabou Vamo fazer isso aqui primeiro Eu to com TP Vitor Mas eu vou pra ai Oi Então eu vou pro bot Vamo pro bot Vamo tudo ai Vamo tudo ai que eu vou pro bot 3 segundos no bot Vai pro bot que aqui a gente já levou Leblanc Sua equipe destruiu o motor Ei, ei Vitor Eu to aqui rapa Eles to focando em mim É sacanagem Caraca Meu filho Ah não Na moral Filha da mãe velho Puxa galera Levei, levei, levei Levei, levei, levei Levei, levei Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai, sai, já levou Sai, sai Isso Levei Levei, levei 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 Ó, vamo fazer, vamo fazer, é, barão Vocês conseguem vir pro barão? Sim Tô morto, né? Beleza Eu preciso ouvir Tô chegando Vamos esperar, vamos esperar A Riven tá 3, barra 6 Nem tinha visto Eu gastei os smites no head É, não no head Acabei de gastar agora Agora a gente vai rapidinho Cuidado com eles virem aqui, viu? Não tô muito tanque não Olha, vamos puxar um Eita aí, tá Leblanc, Leblanc Leva, leva É nóis, é nóis, é nóis Noi Boa, ZC Boa ZC Fizemos, beleza Alguém quer voltar a base pra fazer alguma coisa? Eu vou voltar agora não Não tema o caminho obscuro Desprende eu, deixa os outros soltos Vou puxar aqui Olha o Trinda, olha o Trinda Caraca, passeando Bora, pega ele Eu vou limpar isso aqui Limpa aí, Vitor Limpa aí, limpa aqui na frente Volta, volta Tô voltando Vem pra mim, vem pra mim Dá não, dá não Vem pra mim, vem pra mim Boa Perfeito Eita aí Malucos Ai, quase Costas Volta, volta Não, eu ia morrer Não tem jeito de eu fugir dela não Ai, boa Levamos o Herbitor Foi ótimo Beleza Beleza, beleza Ele tá, ele tá Ele tá louco, rapaz A gente tá com duas, duas lanes levadas de Herbitor Olha os Minions já estão nas torres deles E ele tá lá em cima puxando o Minion, velho Tá frito, tá frito Levamos o terceiro Herbitor Ele tá lá em cima puxando a torre Em vez de ele tá limpando o Minion lá embaixo Ai, que dano Ah, sério? Leva, leva o outro Herbitor Leva esse outro Herbitor Filho, o Herbitor Filho, o Herbitor Focke o Herbitor Deixa o Darius lá Esquece ele, esquece ele O Varos, o Varos, aliás Eu tô vindo pra cá agora Deixa eu pegar ele aqui É o GG, o GG agora Eu acho que ela faz alguma coisa, velho O Varos é um Cadáver Da Sabedoria O Varos é um Cadáver Da Sabedoria O Varos é um Cadáver Ah, mas eu vou lá Da GG Eu vou Eu não vou dar não Vou deixar a linha de entrada Pra você chegar aqui Eu quero o time todo vivo Hacker Hacker Lixo Isso da hora Os caras falaram assim Geral repórter na gente Caraca Tá vendo? É esse comportamento Que é uma vergonha No LoL BR No LoL Team inimigo Vocês foram uma vergonha Não pelo que jogaram Mas pela maneira de comportar O time inteiro não Quem falou ali no chat Vocês viram Eu falo mesmo Eu digo o que eu penso mesmo E tá aí Leblanc mesmo Muito mal comportada Ridículo que ela ficou falando aqui Não sei o que ela chamou de lixo A Riven, né? Não sei o que ela chamou de lixo não Mas Lixo é isso, entendeu? Esse comportamento é ridículo Mas galera, valeu Essa foi a nossa última partida De LoL do ano E a primeira que vocês veem No meu canal No ano 2013 Né? Quero deixar o espaço aberto Pra galera Que tá com a gente Aqui na qual se despedir de vocês É isso aí Valeu, menininhos Foi que nem o Calado falou Essa é a última partida do ano, Calado? Sim, gravada, né? Mas a gente vai jogar mais ainda, menininho Ui, então é nóis, menininhos É isso aí, menininhos Espero novidades aí No canal do Calado Por esses novos anos Que estão seguindo isso aí E é nóis Que tá nessa fita louca Fui Costas, meu filho Tá bem Vou eu, então Obrigado a todos Espero que tenham gostado Do meu suporte E se quiserem aprender A dar suporte Falem comigo Que eu sou o Calado Fala, Carlos Valeu, todo mundo Primeira vez que eu jogo Com vocês aí Espero estar jogando de novo Beleza Fala, filhão É muito legal essa partida A gente conseguiu Assim, virar o jogo Completamente Muito legal E espero que vocês Não façam isso Nessa Eles comportando Assim, desse jeito No UOLBR Que é muito Não educado Então Não faça isso E Ok Até a próxima Beleza Então galera É isso aí Eu só queria deixar aqui Uma reclamação minha Que tem três dias Que eu não vejo o Vitor do Vitão Isso me deixa muito triste Porque eu sinto falta Serinha, serinha, serinha Então eu queria dizer Para vocês o seguinte Galera Perturbe o Vitão Vão lá no canal dele Assiste os vídeos dele Dê like E no Twitter Fique flodando ele Mandando ele botar vídeo Porque isso não é brincadeira não Ele não pode acostumar com a gente Com uma coisa Para você querer tirar não Então eu me acostumei Com o vídeo todo dia E eu quero o vídeo todo dia Acabou Pronto É isso aí O canal é meu Eu falo por último Um abraço Obrigadão Fui